Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Os hamburgueses estão cada vez mais optando por produtos orgânicos. Neste mês de maio, a Feira do Produtor Rural comemorou seus 28 anos de atividades de verduras e frutas e estão entre os produtos mais procurados. Nós, como trabalhamos com venda da vareja, nós temos bem diversificado a nossa banga. Desde brocos, repolho com flor, couves. Então, não há um produto que seja principal. A venda tem sido, felizmente, bem diversificada. Todos os itens têm tido boa aceitação no mercado. O pessoal tem consumido muito couve, o famoso suco verde da manhã, mas não é dizer que vende mais que os outros. Todos os itens têm tido uma boa aceitação no mercado no momento. A gente vê que vende frutas também, bergamotas, laranjas. Como é a venda das frutas? Nós estamos no início ainda da safra do cítrus, na nossa região. Nós estamos no mês de maio agora. Então, a laranja do céu tem vendido bem, porque ela é a primeira. É a laranja que primeiro chega ao nosso mercado, a nossa fruta ao nosso mercado. Mas também já estamos trazendo a laranja seleta, uma variedade boa para suco e também muito saborosa para a mesa. Então, a céu tem vendido bem e as laranjas frutas para suco, como a bergamota também agora, tem vendido bem. É possível dizer que cada vez mais as pessoas estão procurando as famílias que produzem verduras e frutos para comprar em função de não ter tantos incrementos químicos? Realmente, a mídia tem divulgado muito essa questão da alimentação saudável. E nós estamos agora, recentemente, completando 28 anos de feira em Novo Hamburgo. E realmente nós temos uma quantidade muito boa de clientes preocupados com alimentação. Não apenas comer, mas pensar em saúde. Então, a gente tem oferecido um produto diferenciado, que tem sido bem aceito pelo nosso mercado. Música 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 Rafael é gerente de uma loja de malas, inaugurada no aeroporto carioca Santos Dumont há pouco mais de três anos. Para ele, um investimento que tem dado certo. O fato de ter uma empresa dentro de um aeroporto é super importante. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam que meio que esquecem, ou não dá tempo de passar em um shopping ou em uma loja de rua. Então, estão no aeroporto e tem o aeroshopping. E para oferecer ainda mais opções de comércio para passageiros e empresários, a Infraero tem realizado eventos nos principais aeroportos brasileiros desde o final do ano passado. A nona edição do voo de negócios foi no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O voo de negócios é um evento que a gente está fazendo para mostrar a nossos concessionários e empresários, aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras, que não é difícil fazer negócio e ingressar para os aeroportos brasileiros com uma lanchonete, com um café, com uma cervejaria, por exemplo, com padarias que a gente está licitando em nossos aeroportos, entre outros objetos. No ano passado, a Infraero arrecadou mais de um bilhão de reais com a oferta de produtos e serviços. Só aqui, no Santos Dumont, o faturamento foi de quase 93 milhões de reais e ainda tem muito espaço para ser aproveitado. No Santos Dumont, nós temos uma área de 12 mil metros quadrados, instaladas já aqui no aeroporto, que poderá ser instalado um futuro hotel. Temos essa área que está acontecendo o evento, que poderá ocorrer aqui a instalação de um museu, de uma grande empresa brasileira, que está instalada no Rio de Janeiro. Temos sete áreas para restaurantes, bares e lojas. Quem frequenta os aeroportos sabe. Na correria do dia a dia, a espera pelo voo pode ser cansativa. Para Fábio, que está sempre viajando a trabalho, poder contar com o comércio nos terminais já alivia. Acho que pela conveniência, né? Pela conveniência, a facilidade. Tânia, que gosta muito de novidades, se desloca até o aeroporto só para conhecer as lojinhas. Eu acho que é uma coisa diferente, um visual diferente. Eu acho que até incentiva mais a pessoa vir ao aeroporto mais cedo, para de repente fazer uma compra, fazer um lanche. Eu gostei muito. Só no ano passado, o governo firmou 50 mil contratos de prestação de serviços, o que representou um investimento de 22 bilhões de reais. As novas regras vão dar mais agilidade a esse tipo de contratação, para atender as novas necessidades do mercado e preservar o trabalhador que atua nesse ramo. A ideia é que os agentes públicos possam contar agora com instrumentos padronizados para conduzir a licitação. Editais de licitação, minutas de contrato, termos de referência, projetos básicos. Tudo isso significa racionalização do processo, economia de tempo, maior segurança. No modelo atual, a elaboração de um edital para a contratação desses serviços leva em média 45 dias. Com a padronização de todos os documentos envolvidos no processo, como editais e contratos, esse tempo vai cair para no máximo 15 dias. Outro objetivo importante da medida é oferecer mais garantias ao trabalhador. Isso porque a empresa terceirizada só vai receber o pagamento do governo se comprovar que está em dia com as contribuições previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. Outra inovação é o pagamento por resultado, ou seja, o recebimento da empresa vai estar condicionado ao cumprimento dos requisitos que constarem no contrato. Caso o serviço não seja oferecido de forma correta, o pagamento poderá ser reduzido proporcionalmente ao percentual do serviço prestado. Ao final de cada período, ao final de cada mês, é feita uma avaliação se a empresa executa o serviço exatamente na quantidade e na qualidade que foi avançada no contrato. Todas essas novidades estão no site de compras do governo federal, que foi reformulado para deixar o acesso dos gestores às informações mais rápido e fácil. Lá é possível encontrar informações como contratação de serviços, treinamentos e orientações técnicas aos gestores. É um elemento de despesa importante da administração pública. Por isso, é fundamental que os órgãos possam contar com esses instrumentos, com esses modelos padronizados, com as novas regras de proteção aos trabalhadores para que essas relações contratuais possam, de fato, gerar os resultados que são esperados delas. Legenda Adriana Zanotto Poucos países superam o Brasil em número de usuários conectados ao Facebook, Twitter e WhatsApp, entre outras redes sociais. São canais democráticos com infinitas possibilidades para interação e para o saudável debate de ideias, certo? Infelizmente, não é bem assim. Nas redes, muitas vezes, o comportamento das pessoas ultrapassa o limite do que é aceitável nas relações humanas. Temos, então, verdadeiros campos de batalha, com ameaças, ataques pessoais e troca de insultos, o chamado cyberbullying. Mas existem outros perigos no mundo virtual que atrapalham a livre expressão do pensamento. Eles vão das notícias falsas à atuação de hackers e crackers, que roubam dados, geralmente para fins ilícitos. As celebridades são vítimas preferenciais, como os atores Carolina Dickman e Stênio Garcia. Um alvo recente foi a primeira-dama Marcela Temer. O marco civil da internet, em vigor desde 2014, e uma CPI no Congresso para investigar os crimes cibernéticos, tentaram colocar um pouco de ordem na casa. Mesmo assim, o caminho continua tortuoso. Comentar, curtir ou compartilhar um conteúdo pode ter consequências graves e chegar à justiça. É claro que as infinitas possibilidades do mundo virtual não poderiam ficar longe da política, com todos os seus prós e contras. Aliás, a era digital revolucionou as campanhas eleitorais. Um momento histórico, considerado um divisor de águas, foi a eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos. Barack Obama chegou à Casa Branca, tornando-se o primeiro presidente negro do país, também por conta de uma campanha inovadora e inteligente nas redes sociais. Aqui no Brasil, o crescimento das campanhas políticas nos canais digitais também é uma realidade. A eleição presidencial de 2016 foi um bom exemplo, apesar dos exageros cometidos por todos os lados. Em tese, agora os conteúdos dos candidatos, partidos ou coligações estão ao alcance de apenas um clique em sites, redes sociais e blogs. Para muitos, essa nova forma de fazer política reforça a democracia, pois favorece legendas e nomes de menos expressão, equilibrando a disputa. E também por deixar ao usuário, eleitor, a palavra final sobre o que ler, ver, acompanhar e, eventualmente, até interagir. Mas, diante de um cenário complexo como esse, fica uma questão. A internet é mesmo um espaço livre, independente e democrático? A internet é mesmo um espaço livre, independente e democracia, A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho em todo o país, por determinação do Ministério da Saúde, visando cumprir a meta inicial de imunização, que era de pelo menos 54 milhões de pessoas. Até o momento, pouco mais de 63% desse total foi vacinado. Em São Luís, a meta inicial era a de vacinar 201 mil pessoas, mas apenas 108 mil compareceram aos postos de vacinação. A vacina é recomendada para idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, detentos, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, além de professores. A vacinação contra a gripe é uma das estratégias de saúde para proteger contra formas graves de infecção do vírus influenza e ficará disponível para a população nos 61 postos de saúde da rede municipal. Luanda Belo para o Repórter Maranhão. Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, Rede Comunidade de Televisão. Galera, eu queria dizer umas verdades sobre a reforma da Previdência. Especialmente para os 2 milhões e meio de pessoas com deficiência que recebem o BPC. Pessoal, pode ficar sossegado. A reforma garante os direitos das pessoas com deficiência, que vão continuar recebendo um salário mínimo. Nada muda. A reforma da Previdência está sendo feita para proteger as pessoas que mais precisam. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Churrascaria Jardim do Lago. Aqui você encontra o ambiente ideal para saborear o tradicional churrasco gaúcho todos os dias da semana. Com uma variedade de cortes especiais, buffet de saladas com legumes e verduras fresquinhas e selecionadas. A tradição do churrasco dos Pampas invadiu os grandes restaurantes nacionais e internacionais e hoje é sucesso no mundo todo. A churrascaria Jardim do Lago prepara e serve em sistema de rodízio cortes nobres para você saborear enquanto bate um bom papo e aproveita o momento especial com os amigos ou com a família. Música Churrascaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 051-3059-9009 Centro de Bem-Estar da Alina Sanches onde você encontra todos os tratamentos que lhe ajudam a ter o equilíbrio entre o corpo, mente e alma. Aqui você encontra a limpeza facial profunda Pilates Microvasos Tratamento para celulite Terapia Psicoprânica Coaching de Inteligência Emocional e muito mais para o seu bem-estar e qualidade de vida. Centro de Bem-Estar da Alina Sanches Rua Euripides Aurélio da Silva número 224 Bairro Eunice Cachoeirinha Fone 32380164 Estamos aqui na Vipsom no bairro Matias Velho Canoas para falar sobre o rastreador da Vip Rastreamento onde você protege o seu bem e monitora o seu veículo por 24 horas. Você também pode acompanhar através de um aplicativo o seu próprio smartphone. Vamos conhecer a nossa central então de monitoramento. Esta é a nossa central de monitoramento. Por este mapa nós conseguimos monitorar todos os veículos. O nosso equipamento ele tem a cobertura nacional. Então independente do estado onde o cliente estiver a gente consegue monitorar e rastrear o veículo. Este equipamento nós conseguimos instalar em carros, motos, caminhões, máquinas agrícolas e jet skis. A nossa central ela é 24 horas em casos de roubo e furto o cliente faz o contato conosco e nós enviamos o comando de bloqueio. Após a gente enviar o comando de bloqueio em até dois minutos o veículo desliga. Vamos mostrar na prática como funciona. Esta moto então tem o rastreador o cliente tem o plano com o aplicativo que é o que eu vou mostrar para vocês. Ali está mostrando a localização do veículo Avenida Rio Grande do Sul aqui nós temos o alerta de ignição este alerta serve para todas as vezes que o veículo for ligado ele recebe um alerta sonoro. Aqui é o perímetro conforme ele atinge 300 metros foge daquela rota ele recebe um alerta também. E aqui a questão do trajeto. Por exemplo se nós clicarmos ali nós vamos ter o trajeto que esta moto fez até aqui a loja. agora eu vou ligar ela para vocês terem uma base de como funciona o alerta sonoro. Você que quer proteger o seu bem a VIP Rastreamento vai lhe proporcionar isto com tranquilidade economia e o benefício com a questão do bloqueio. Esta promoção de 50% de desconto vale apenas para os 100 primeiros clientes que entrarem em contato conosco agora. Ligue 5134283527 Vou repetir o número 5134283527 A nossa loja fica na Avenida Rio Grande do Sul número 831 bairro Matias Velho Canoas Eu escolhi o Senac porque eu recebi muitos feedbacks positivos e eu quis fazer parte dessa história. Quando eu vim buscar o atendimento foi muito acolhedor e eu me senti parte do lugar. Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis ingredientes especiais e o sabor legítimo de uma pizza assada em forno de pedra com uma variedade incrível de combinações a Pizzaria Jardim do Lago oferece rodízio ou alacarte Além dos sabores o ambiente aconchegante os clientes podem contar com espaço kids e estacionamento. Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 359-1009 Estamos fazendo uma vistoria em toda a Vala do Leão nós abrimos as tampas demos uma olhada embaixo onde tem ainda obstrução nós estamos trabalhando para baixar mais o nível mas já se constata que nós baixamos o nível de água que tinha na Vala do Leão já em torno de uns 40, 50 centímetros já estão mais baixos. Da Vala do Leão nós fizemos uma galeria auxiliar que passa aqui pelo leito da rua que chega aqui pode ver ali a entrada vai ajudar também a tirar água da Vala do Leão mas tudo isso que nós estamos fazendo fica prejudicado pelo lixo que é largado aqui tanto nas vias que nós vimos aqui na parte central da cidade como aqui na Vala da Corintina o Xen agora está abrindo uma outra rede na Vitor Barreto para tentar diminuir o alagamento ali na área do shopping também além dos trabalhos todos que estamos fazendo aqui no bairro Matias Vério de limpeza as valas internas as valas externas estamos trabalhando também na vala do bairro Niterói no bairro Rio Branco estão sendo feitas várias obras um serviço demorado caro mas que é necessário se fazer então a gente pede a colaboração da população que nos ajude a manter limpa a cidade para que a gente não tenha novos alagamentos e aí e aí e aí e aí e aí Música